Olha, vamos falar agora de coisa séria, gente, imagens de segurança flagraram o momento exato de um acidente que aconteceu na noite dessa sexta-feira, aqui na zona sul de Terezina. Nós vamos acompanhar os detalhes com ele, o Black Comer Rider da comunicação, Tiago Black, papoca no ar. Rede Meio. Segurança flagraram o momento da colisão fatal que vitimou o motociclista identificado apenas como Marcelo. Ainda há marcas de sangue no local. Enquanto nossa equipe de reportagens esteve no cruzamento, foram registradas várias infrações iguais à do acidente da noite da última sexta. Denis Vaz é empresário e as imagens são das câmeras de segurança de sua loja, que já tem 10 anos no mesmo local. Ele confirma a reincidência das infrações. Praticamente todo dia acontece, né? Às vezes quando a gente não está aberto aqui à noite, no outro dia vem pessoas aqui pedir as imagens das câmeras. E a maioria, 99%, é por conta das conversões erradas aqui do cruzamento mesmo. O semáforo não aparece nas imagens, mas a conversão feita pelo motorista do carro não é permitida e isso é indicado pelas placas. Esse não seria o trajeto correto a ser tomado para acessar a Avenida Miguel Rosa. As placas também indicam a conversão correta. O motociclista trafegava na Avenida Gil Martins e o motorista na mesma avenida em direção oposta, quando tentou fazer uma conversão que é proibida, o que ocasionou o acidente. No momento do acidente, a área foi isolada e a perícia foi realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Piauí. Para Denis, que já viu várias mortes no cruzamento, a solução seria a instalação de câmeras e a aplicação de multas. Inclusive, não é a primeira morte que já aconteceu aqui no cruzamento, aqui na nossa esquina também já teve. Por conta de conversões erradas também, esse cruzamento aqui é muito perigoso. Eu acho que só em colocar a câmera, eu acho que já melhora, porque mexe no bolso, né? Como tem a questão das multas, eu acho que acaba a pessoa ficando com aquela cautela maior, né? De ficar com medo de entrar, porque sabe que vai ser multado, né? Então eu acho que já resolveria bastante. Não acabaria, mas resolveria bastante, com certeza. Olha, eu moro bem próximo daí, né? E também a gente acaba flagrando aí muitas situações de conversões erradas. As conversões, na realidade, as ultrapassagens, as conversões... Olha só, você vê aí o momento exato da colisão, ali no alto do seu vídeo, ali nas imagens, olha só. Momento exato, não teve como prestar socorro, até porque foi bem em frente ao SAMU, né? E não teve porque a morte foi praticamente instantânea. E nesse ponto específico aí acontecem muitas, mas muitas direções irregulares, né? As conversões aí, que você só pode fazer lá na frente, faz o laço e retorna para subir sentido zona sudeste, né? Gil Martins, ou então ali, só entrar à direita, que é o correto, e você desce um pouco mais embaixo. Tem um retorno e você volta, né? Pode ser por essas duas vias. Se não, fazer dessa forma aí, acaba não somente ocasionando acidentes, como até tirando a vida de uma pessoa. Infelizmente aí, a gente dá para ver, olha, não teve como, não tem como argumentar.